Música 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 Não, desce Música 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 Meado pra caralho Triplex Puxa, a gente vai dar um certo Batei O cara pulou Onde é que tem? Ah, velho Deu insta-HS, cara O cara que tem que finalizar, velho Mais um Ih, vai finalizar o night Clica nele Ah, não deu Ai, tentou finalizar Jogou muito do que vizinho Nossa, eu estraguei o squad desse posto Ah, tu não finalizou ninguém, não foi, Marcos? Não Então, derrubou todo mundo, não finalizou ninguém Eu derrubei os três, peguei os três aqui, mãe O cara veio finalizar Os cara é ruim, é assim mesmo Vem Vai pegar Ah, não, mano Eu até esperei Não pegou nada Caralho Peguei logo tudo Ah, Luquinho, os cara vão ter que vir Eu quero pegar kill, mano Da frente Tomei três Nossa, jogou muito Olha os corpinhos, Caíto Olha os corpinhos, né Pode jogar aí, tá assistindo Tá assistindo? Tá assistindo, pode jogar Pode jogar, Luquinhozão Quiser deixar o último, sei lá Estraia o último Pode finalizar todo mundo Finaliza não, finaliza não Não, não vou, não vou Mas não finalizei? Não te finalizei, não chora não Não chora senão vai ter esse finalizado Caralho, mano Esse vai ser de AW Dá cara Mas eu pulo, mano Vai pro hobby aí, filho Vai pro hobby Aí, ó, mano Não adiantou nada Não adiantou, velho Putz Quer outra? Pode wipezinho Bem nice, né, filho Vou só atravessar e a gente mata eles Tem cara aqui na frente também Vou ter que parar atrás das casas Não, para na pedra É aqui em cima eles Tem cara à costa Onde life? Nice, o Luquinho é um deus desse jogo, cara É o Nick do K Qual que é o Nick? Ih, maconha? Isso ali é esse Tá safe a montanha? Ah, velho Nossa, o Luquinho é o melhor jogador do mundo Luquinho, tu é o melhor jogador do mundo Nem fudendo Tu viu na minha tela? Na minha tela foi mais bonito Te garanto Na minha tela foi mais bonito Cara, saindo aqui Sim Não, o gado eu já vi já Cara, embaixo de mim Não caiu Não caiu Ai Não vai dar tempo, fudeu Corre, corre Bahia, corre Tá longe pra caralho Vou ter que ir de moto Tá muito longe Pode ir Passa o gás, pelo amor de deus Nossa, não é eu E não tem como te salvar Por causa da... Tá muito longe O Luquinho fez a frey já Põe o cara o guerreiro Jogo, sabe? Jogo, batalho Ah, caralho Tem um carro aqui, velho Gravei seu Nick na próxima partida Fica aqui Eu vou morrer relando Ou vou morrer pro gás Mano, eu perdi minha moto, cara Ah, ela tá aqui Mais um wipe aí, filho Ai Eu paro com a moto com o estilo Mas eu mato, né Os caras Pelo menos A gente para a moto no estilo E ainda wipe os caras, filho É outro nível, pai Uma repugaz, eu tenho um cara de morrer pro gás Caralho de ump Tomou uma Nossa, que mentira Por esse tiro pra matar um cara Tive que finalizar, né? Senão o cara ia roubar Esse mano da ump tava... Não sei de pau, bar Já vi Ah, você viu, Daniel? Vi Pera aí, sabe? Tem só meia squad Não, um x4 só, né? Barbada, filho Mais um Não, é um solo e três, eu acho Agora é um x3 É, falei Você matou um dos squad Pera, pera Se deixar pra eles, fodeu Eu não tenho kit Isso que é o foda Ah, não quebra mais essa porta Já vi que eles são bem noobs Eles são bem noobs Cadê o outro? Tchau, tchau Tchau, tchau Ele se entregou Eu já vi ele, tu não viu, não? Não, eu vi, pô O que você vai deixar me giritar? Mago, ele se entregou mais ainda Tem um lugar pra ele estar também Caralho Caralho, o cara tá carregando o que ali? Daqui a pouco ele joga, tipo Cara, ele joga uma flecha Cara, eu vou esfrechar o frog Vai abrir o bot Vai tentar matar o frog na granada Certinho Caralho, eu vou escocair o frog na granada Rapaziada, causa a morte, deixa o like no youtube ai então, partidinha 16 kills, cara teve dois squads wipe insano nessa play hein galera, dois 4x1 ai, pro quem viu que foi lindo, é nois. O lance mais bonito da partida foi o Luquim me salvando cara, a moral Luquim, você tinha que ver na minha tela aquilo, alguém deve ter clipado. O lance mais bonito da live foi você gato.